Nossa, vocês por aqui nem me avisaram. Ai, irmã, sabe o que que é? A gente, eu e a mamãe recebemos amigos lá em casa e a gente combinou de fazer uma festinha hoje aqui na sua casa. Só que a gente esqueceu de avisar você, né, mamãe? É, mas eles já estão chegando já. É, a gente já passou a localização, não precisa se preocupar com nada, tá? Eu e a mamãe entra, dá uma organizadinha aí rapidinho, tá? Dá pra você dar uma limpadinha aí pra gente? Se der pra você limpar. Gente! Ai, meu Deus do céu, justo o moço do pau vai ser mais cedo do serviço. Ô, irmã, já vou puxando aqui, ó. Até que você mexe aí na piscina, eu vou lá ver se tá limpo lá dentro porque a Tamara é folgada, nunca deixa as coisas... É, tá bom. Ô, irmã, já vou tirando aqui, ó. Deixa eu ver se essa piscina o piscineiro já veio hoje, já? Então, não vamos deixar, porque... Não, o pessoal tá chegando, eles vão querer, eles vão querer curtir a piscina. A mamãe já foi lá, né? O solzão que tá hoje é dia de curtir, né? A mamãe já... A gente curte todo mundo junto, se diverte. Deixa eu falar. Tá limpa. A mamãe foi pra lá, deixa eu te falar. Vem certinho, liga pra esse pessoal. É porque eu não posso perder tempo. Hoje o Paulo vai sair mais cedo do serviço. Não, já estão chegando, já avisaram, mandando mensagem que meia hora eu tô chegando aqui. Quantas pessoas são? Ah, mais ou menos umas 30 só. É um sericórdia, Will, você sabe que o Paulo não gosta de visitar além da família. São os mais íntimos, amigos mais íntimos. A piscina tá limpa? Tá limpinha, mas... É, até que tá limpinha, né? A piscineiro vem, é uma folhinha ou outra, eu pego ali e tiro rapidinho, né? Uiu, mas por favor, não dá certo. O Paulo vai hoje ficar em casa. Porque não vai ser gostoso, todo mundo vai se divertir. Olha, eles vão trazer a carne, qualquer coisa, você só pode preparar um arrozinho pra gente. Não tem problema, né? Você faz rapidinho, você cozinha tão bem. Não, vamos lá, eu vou conversar com a mamãe, vocês vão ter que ir embora. Não, não dá, não pode fazer. Por favor, o Paulo vai ficar, né? Vou passar essa vergonha com o pessoal, a gente convidou a mamãe, já faz tempo que eles queriam ir lá em casa, a gente chamou eles pra vir aqui, né? Porque o espaço é maior, a gente vai se divertir bastante. Vamos lá falar com a mamãe, vem? Ai, Uiu, ai meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso agora? Ai, o Paulo não pode vir embora. Uiu, mas olha que pau furgado, mas não trouxe carne? Nossa, mãe, não tem nada, que geladeira vazia é essa? O cara tem duas geladeiras? Mãe, pra você ver, não tem carne nenhuma aqui, ué? Não acredito, e agora? Como que vai fazer? Nem couve, Tamara, nem couve tem que passar aqui. Mãe, mas o pessoal... Então, então, né, é que na verdade o Paulo hoje vai estar de folga, que ele vai sair um pouquinho mais cedo. Ah, que bom, que bom. Eu até tava falando que ele fica lá dentro quietinho com você e deixa mais sossegado aqui. Nossa, irmão, o Paulo comprava umas carnes, sempre deixava mais pra quando decidisse fazer um churrasquinho. É que o homem disse, mãe, que vai vir 30 pessoas. Vocês conhecem o Paulo e sabem que ele não gosta de visita nem de família. Mas visita não é pra ele, não. Ele vai ficar lá pra dentro com você, a visita é nossa. Se você não quiser se divertir, a gente fica aqui, todo mundo. Você se diverte com a gente. A gente nem inaugurou a hora de churrasco, gente. Ué, a gente inaugura pra vocês, olha só. Mas olha, mãe, eu tô um pouco preocupado. Porque eu acho que o pessoal vai trazer a carne, mas não traz o suficiente, né? E a gente não comprou nada, a gente achou que tinha aqui. Você podia comprar o resto pra nós dessa mara. Você não pede pro Paulo passar no mercado? Gente, eu vou ligar pro Paulo rapidinho. Pede pra ele passar no mercado e comprar um pouco de carne. Pra ele passar no mercado e trazer carne pra nós? Nossa, é gordo. O Paulo é folgado, hein, meu? Não poder nem ter carne aqui nessa geladeira pra gente, meu? Pão duro, caramba, que que é isso? É pão duro mesmo, que é dinheiro pra comprar. O pessoal vai chegar, a gente vai passar vergonha agora com que vai receber o pessoal aqui na casa dele. Depois, né, cara folgada, espalma, meu? E geladeira vazia, olha isso. Tem nada. Ai, meu Deus do céu, era só o que me faltava. Oi, amor. Sabe o que eu tava pensando? Falei pra você sair mais cedo hoje, mas deixa pra outro dia, pode trabalhar normal. Ai, tô um pouco cansada. A gente sai outro dia. Ah, amor, já tô aqui na porta de casa. Você abre o portão pra mim? Já tá aqui no portão? Tá bom, tô indo aí, abri. Espera aqui. Tá? Deus do céu. Não acredito. Amor! Ai, que bom que você chegou. Ai, já tava esperando, veio correndo, hein? Tava. Ai, vamos entrar. Sabe o que eu tava pensando, meu amor? Por quê? Tô tão preocupada com a sua mãe, né? Ela vive doente. Ah, não sei, eu conversei com ela ontem, porque ela tava tão fraquinha, que tava de cama. Ah, mas você sabe como que ela é, né? Que tava com uma saudade do filhinho dela. Eu tava pensando, por que você não vai lá visitar ela? Ah, não. Ah, não. Hoje não, hoje eu quis sair mais cedo. Hoje eu quero curtir a piscina, o piscineiro vem me pôr a piscina. Quero inaugurar a nossa área de churrasco. Mas, Paula, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tô, eu até te liguei pra falar pra você não vir, né? Mais cedo, porque eu tô muito indisposta. E aí você ir lá. Não, eu vou fazer aquela carne que você gosta, né? Olha pra mim, você fica lá o dia inteiro com ela. Eu vou me deitar. E aí você pode vir bem tarde. E eu fico aqui quietinha, porque eu não tô bem mesmo. É bom que eu fico, eu cuido de você. Vamos, vem, vamos lá, vamos. Mas eu queria que você, eu tô preocupada com a sua mãe. Vai lá, vai. Pode ir, por favor, amor. Porque eu não tô bem mesmo. Fica tranquila. Minha mãe tá super bem. E você tá indisposta, eu vou fazer um chazinho pra você. E ó, eu já vou, já trouxe até um pedacinho de carne pra gente assar hoje, tá bom? Ah, amor. Ai, meu Deus do céu, me ferrei. Uiu? Ah, é por isso então que você tava colocando eu pra... Eu vou lá agora. O que que você tá mexendo na minha piscina? E aí, cunhado, tudo bom? Não, tá, mas tudo bom, o que você tá fazendo aqui? Acho que você ia levar mais jeito pra limpar isso daqui. Eu não tô conseguindo limpar, olha. Eu coloco esse negócio, a sujeira entra e sai tudo de novo. Não sei como que você consegue... Will, me responde, o que que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, fica tranquilo. O que que a sua mãe tá mexendo na minha geladeira? Não, a gente vai fazer uma festinha aqui, a gente convidou uns amigos. Festinha? É, uns 30 amigos só. 30 amigos? Mais conhecidos, você conhece, acho que todos eles. Acho que a maioria você conhece. Você tá doido? É, o pessoal da vizinhança lá. Mas quem marcou essa festa? Ah, eu e a mamãe. A Tamara tá sabendo. Tá sabendo, já contei pra ela já. Contou pra ela já quando? O pessoal tá sabendo lá na vila que você fez a piscina, né? Que você ia inaugurar a piscina, o pessoal queria vir aqui pra curtir também, né? Eles conhecem você desde pequeno também, né? Will, eu não quero ninguém na minha casa. E eu não quero você mexendo na minha piscina. É, não leva muito jeito não. Eu não quero você mexer nem nada. Limpa aí pra gente que eu vou tentar ajudar a mamãe ali com alguma coisa que ela precisa. Nossa, a gente chegou aqui e pensou que tinha carne na geladeira. Cadê as carnes que você comprava e deixava de reserva pra fazer churrasco? Eu acabei de trazer... Não interessa. Ah, você trouxe? Ah, que bom. Eu falei pra a Tamara ligar pra você. Que bom que ela ligou e falou. Cara, eu quero vocês fora daqui. Fora. Não, não vai ter peça nenhuma aqui. Não, mas claro que vai ter. O pessoal já tá pra chegar aí, já. Eu não quero saber, Will. Vai lá falar com a sua mãe. Eu quero fora daqui. Ô, Tamara, vem aqui. Não, vai limpar. Deixa eu limpar aqui. Não. Cata a sua mãe e cai fora daqui. Vai falar com a sua mãe. Meu filho, o que que é isso? Não vou sair não. Hoje vai rolar a festa. Se você não quiser, senta lá dentro. Descansa. Não tem problema não. A gente deixa o som mais baixo pra não perturbar você, tá? Porque jamais que eu gostaria de incomodar o meu cunhadinho querido. Tamara, vem aqui agora. Paulo, por favor, eu tentei. Por favor, tentou o quê? Do que que você tá falando? Cara, você é muito cara de pau, Tamara. Ainda você ficou mandando aí pra casa da minha mãe pra trazer um monte de gente pra dentro da minha casa sem eu ficar sabendo. Eu não, amor, eu não sabia. Quanto tempo você tá ficando nessa festa? Eu fiquei sabendo agora. Poucos minutos antes de você, eles chegaram aqui do nada. E você deixou, deixou eu mexer na minha piscina. Ele arrancou a lona da minha piscina, tudo jogada, mexendo. Eu não me escuta, tudo bem, ó. Cara, nem eu entrei nessa piscina ainda. A minha área é de churrasco, sua mãe metendo a mão na minha geladeira, Tamara. Eu tentei conversar, mas você sabe que com eles não tem jeito de estar lá. Eles já estão arrumando até as coisas pra fazer churrasco. O que que eu vou fazer? É minha família. Eu não sei você, eu quero que você coloque todo mundo pra fora. Amor, por favor, você tem que entender, é minha família. Irmã, você vai demorar muito, o pessoal já tá pra chegar, você não quer já fazer um arrozinho lá, não? Tá, vai lá que eu já vou. O Paulo falou que ele trouxe carne, acho que tá no carro, né? Tá, ele já vai lá pegar. Aí você pega lá já pra mamãe temperando, tá bom? Vai lá separando, já vou, tá? Já vou, você tá ficando doida. Eu não vou dar a carne que eu trouxe, primeiro que eu trouxe pouco, porque é só eu e você. Olha, Tamara, pelo amor de Deus. E sabe o que mais me deixa triste? É você ter ainda querendo me empurrar pra minha mãe, pra ir pra casa da minha mãe, pra deixar esse povo folgado usar minha casa. Tamara, é o seguinte, você tem uma escolha. Ou é eles, ou é eu. Você não pode fazer isso comigo, amor. Por favor. Eu entendo que você fica irritado, que você queria descansar, queria curtir, mas é minha família. E eles ficaram até que um tempo bom sem vir aqui, né? Eu compreendo, você não gosta. Ei, por bom? Não faz nenhuma semana. Tamara, qual que é a escolha sua? É eles ou é eu? A gente tá cortando. Paulo, por favor, não faz isso comigo. Eu não vou colocar a minha família pra fora. Pois bem. Eu não posso fazer isso, é minha mãe e meu irmão. Toma. O que você tá fazendo? Tô indo pra casa da minha mãe, igual você falou. Não sei se eu volto, tá? Nossa, eu não acredito que você vai fazer isso. Que drama! Nossa, eu não posso nem brigar. Já tô indo, já. Vou aí. Olha, Tamara, viu o Paulo saindo? Cadê ele? Ah, ele foi pra casa da mãe dele. Ele ficou nervoso, sabe? Aí a gente acabou discutindo e... Ficou nervoso por causa do churrasco? É. Ah, besteira. Ele não vive sem você, não. Antes de nós terminarmos a nossa festa aqui, ele já tá aí de volta. Vai, cara. Ó, mas não esquenta a cabeça, não. Vamos fazer o churrasco, vem cá. É até bom ele ir, porque aí nós vai divertir mais sossegado, né? Porque ele é bem chatinho, né? Ai, mãe. Aí a gente vai divertir sossegado. Tá bom. Vai, pega, pega uns pedaços de carne lá e vamos cortando e vamos começar a nossa festa. Tá bom. Ah, sem o Paulo é melhor ainda.